E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Annalise Soares e hoje eu vim aqui falar sobre o romance Floradas na Serra, da escritora brasileira Diná Silveira de Queiroz, publicada no Brasil pela editora Instante. Então, bora comigo para a resenha de hoje. Bem, pessoal, vamos lá falar sobre este livro aqui, um romance publicado originalmente em 1939, dessa escritora paulista brasileira Diná Silveira de Queiroz, e dela nós já temos uma resenha aqui no canal. Eu resenhei A Muralha, que é um outro romance dela, também publicado pela editora Instante, e que eu indico muito que vocês assistam essa resenha e quem sabe se inspirem também a ler estas duas obras de Diná Silveira de Queiroz, uma escritora brasileira muito importante e que na época, quando foi publicada, já se tornou um best-seller nacional. O primeiro romance da Diná Silveira de Queiroz é este daqui, Floradas na Serra, que nós, então, vamos conhecer aqui muitas personagens interessantes numa linguagem típica da Diná Silveira de Queiroz, que é uma linguagem muito fluida, uma linguagem muito próxima àquela que nós falamos, né? Sem muitos toques regionalistas, mas ela tem esse olhar bastante até, assim, nesses dois romances que eu li, para a população de São Paulo, né? Uma população paulista que é a raiz dela, da Diná, né? Então, é interessante notar isso. E esse aqui, o romance de estreia dela, quando lançado, foi um grande sucesso, né? Por isso que eu falei que ela já se tornou um best-seller, assim que lançada, e algo, assim, né? Muito interessante, porque é uma escritora mulher brasileira e, assim, né? Lançar livros e já se tornar uma autora best-seller é algo, assim, para a gente notar mesmo, né? Então, no primeiro mês de publicação desse livro aqui, o livro já esgotou, então, eu achei muito interessante destacar. Então, esse aqui é um romance que já, quando lançado, fez grande sucesso. E agora, a Editora Instante publicou, né? Neste ano e está numa edição belíssima. Eu mostrei este livro aqui em um vídeo de unboxing, vou deixar aí no card, ali embaixo, para vocês conferirem também, edição super bonita. E um destaque para essa edição da Editora Instante é o prefácio assinado por ninguém menos que Ana Maria Machado, também uma grande escritora brasileira, que faz aqui uma leitura muito interessante, não só desta obra, né? Da Dinamo, mas também da sua obra como um todo, né? Dinamo foi realmente uma escritora muito importante e que felicidade a Editora Instante trazer para a gente, né? Essa nova edição para a gente conhecer, para quem não conhece, é claro. Bom, mas então vamos lá falar um pouco deste livro aqui, que é, assim, eu gostei bastante, sabe, gente? Eu acho que o tema é incrível, eu me interessei já de cara, assim que eu li, né, esse resuminho aqui na quarta capa, eu fiquei assim, nossa, eu preciso muito ler e assim que eu recebi o livro, eu já comecei a ler e terminei bem rápido, assim, não destacando a rapidez, mas pela fluidez mesmo da escrita da Diná Silveira de Queiroz, que para mim funciona muito. Eu acho uma escrita muito gostosa de ler, sabe? É aquele tipo de livro que a gente vai querendo saber o que vai acontecer e que a gente vai lendo sem muito esforço, assim, embora tenha, claro, né, profundidades, questões aqui muito interessantes. O tema que eu falei, que eu, né, tô aqui me enrolando, mas que a gente vai ver aqui é a tuberculose no Brasil, né, ali no século XX, que foi um problema de saúde pública, né, nacional, a tuberculose era conhecida como a peste branca aqui no país. É uma doença que a gente às vezes se lembra, né, se refere a esse passado ao final do século XIX, ao começo do século XX, quando muitos poetas, né, também tinham essa doença e foi conhecida, assim, como algo, assim, uma doença dos românticos, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente teve poetas que tinham tuberculose e que morreram por causa disso. O Lord Byron é um grande exemplo, né, que eu acho que é um marco, porque é um escritor, um poeta romântico famoso e que morreu de tuberculose. Então, é uma doença que quando a gente pensa, a gente lembra muito desse passado, mas que vale destacar que ela ainda não está totalmente, né, distante da gente, ela não tá erradicada. O Brasil é o 15º país no mundo com número de tuberculosos, né, e ele é especialmente, essa doença é especialmente um problema que eu estava lendo nos presídios russos, né? Então, eu vi que o pessoal da Médicos Sem Fronteiras teve que fazer um esquema, assim, bem estranho, né, mexer até com a máfia russa para conseguir levar tratamento. Então, assim, é realmente algo interessante para a gente notar. Mas naquela época, e é o que a Dinah, né, eu acho que busca retratar aqui nesse romance, é essa questão mesmo de uma doença que estava, assim, muito próxima e as pessoas, né, tinham esse ambiente de medo e tal. E aí, aqui no estado de São Paulo, muitos doentes e até de outros lugares vinham para cá, para a região de Campos do Jordão, ali na Serra da Mantiqueira, que é o cenário deste romance aqui. Então, aqui a gente vai acompanhar o tratamento, né, e muito mais do que isso, da Elza, que é uma jovem, né, que vai para uma dessas pensões que realmente existiram, né, neste local, ali nessa região, muitas pensões e hospitais próprios para atender, né, os tuberculosos. Então, ela vai para essa pensão, que é a pensão da Dona Sofia, e lá ela conhecerá outras, né, doentes, como a Lucília, a Belinha, a Letícia, e o Flávio, de outra pensão, e outros personagens que vão aqui aparecendo, né, durante o romance. E é interessante porque a Dinah Silveira de Queiroz, ela escreve esses dois romances, né, que eu li dela, são dois romances históricos, né, então ela realmente vai pegar fatos históricos, dados que são, né, verídicos, e trabalhará, então, a ficção em cima disso. Então, eu acho que isso que é o mais gostoso da literatura dela, de como a gente consegue se ambientar e enxergar, né, problemáticas reais, mas de um modo muito gostoso, muito fluido, né, por causa da ficção. Então, essas personagens, elas representam, assim, né, alguns perfis de doentes, e a Dinah Silveira de Queiroz, para escrever esse livro, ela percorreu vários hospitais e lugares ali de tratamento de tuberculosos, né, desta região, para poder traçar alguns perfis. E disse que a Dinah Silveira de Queiroz tinha uma obsessão, tinha um olhar muito atento em relação à tuberculose no país, porque ela perdeu tanto a sua bisavó quanto a avó pela doença, e ela achava que ela teria o mesmo destino, né, acabou que não, ela não teve. A Dinah morreu na década de 80, com 70 e poucos anos. Mas, enfim, gente, então a Elza vai chegar nessa pensão da dona Sofia, então ela vai conhecer essas outras mulheres que estão lá, que são muito diferentes dela, cada uma, né, como eu falei, com o seu perfil, com a sua história anterior, e com o seu tratamento mais avançado ou não. E, enfim, aqui, como vocês podem imaginar, não é tudo mais de rosas, porque há aqui momentos de morte, né, de luto. Então, muitos sentimentos que a Elza lida com esse tratamento dela. Então, essas pessoas que ela vai conhecendo, os outros doentes, os médicos, né, e aqui tem até uma relação de uma das pacientes, né, da pensão, com o médico lá, né, que ela se apaixona. Então, tem essa questão, assim, né, do vulnerável com aquele que cuida. Tem a Lucília, que é uma personagem muito bacana, e que dizem, né, ser o alter ego da Dinah Silveira de Queiroz. A Lucília é uma rebelde, vamos falar assim. Não segue muito o tratamento que o médico passa, sabe, desobedece, gosta de caminhar demais, ela extrapola, né, os limites dela, e ela é brigada com a família. Então, assim, tem todas essas questões, né, que pacientes levam, né, consigo, né, a relação com a família, de como que a família lida com aquela doença, aquele problema, os amigos, os noivos, né, como a Elza, que vai pra lá, ela tá noiva de um rapaz que tá em Londres, estudando. Então, é muito complexo, assim, sabe, embora seja, como eu falei, muito leve, tem todas essas camadas da problemática da doença, e, assim, a tuberculose aqui, mas pode ser qualquer outra, né, que a gente pode imaginar, né, uma que exige o afastamento de tudo aquilo que você tem, era, sabe, então, assim, é bem interessante, porque a sua vida muda, né, completamente. É esse, também, o choque e a adaptação que a gente vai acompanhando aqui. E, também, uma coisa interessantíssima, né, do romance, é que a Diná coloca como a doença é diferente para diferentes pessoas. Então, há que, por exemplo, a empregada ali da pensão da dona Sofia, cuja família vive numa casinha, né, num casebre ali, numa casinha muito pequena, cheia de pessoas, né, e aí eles recebem um japonês ali, né, que está doente. E a Elza, em algum momento, no começo, questiona, né, fala assim, nossa, mas vocês não têm medo, né, de pegar? Porque tuberculose, né, gente, é uma doença que passa pelo ar. Então, ela questiona e ela fala, não, a gente nunca pegou e tal, e aí, não sei o que lá, e a gente precisa dessa grana e ele está lá. E acaba que um dos irmãozinhos, né, desta empregada acaba pegando, sim, a doença. E, enfim, acontece várias coisas aqui. Mas, é interessante por quê? Porque ela mostra essa população negra, a população de imigrantes japoneses, que também estão ali em condições muito precárias, né, naquela região. Então, eles plantam, né, e também ali tem alguns que não têm muito espaço, então ficam alugando esses espaços, né, de outras pessoas. E ficam doentes também, mas não têm tanto acesso, né, ao tratamento. Aqui, no caso, até esse médico que cuida das mulheres ali, daquela pensão da dona Sofia, ele olha esse irmãozinho, leva para o hospital, né, o irmãozinho da empregada, mas aí, enfim, ele acaba morrendo. É interessante a gente notar, né, e é dito, colocada de modo muito sutil, né, mas, claro, a gente percebe que a Dinácia Silveira de Queiroz levanta, né, essa problemática também do acesso ao tratamento, da possibilidade de tratamento, né, então, assim, pessoas que não têm dinheiro ou que não têm condições, famílias que precisam, né, que todos trabalhem ali, né, então as crianças ali todo o tempo com contato com doentes. Enfim, é muito interessante, eu acho que essa questão eu gostei bastante dela tratar aqui também, né. Então, a Elza, ela vai conhecer também o Flávio, que eu acho que eu já citei o nome dele anteriormente. Ele é muito complexo, assim, né, porque ele é uma pessoa que, para mim, transmitia, assim, uma tranquilidade, mas ao longo do romance eu fui percebendo que ele tinha até um certo medo de voltar para a vida normal, porque ele já tinha voltado anteriormente e piorou novamente, teve que subir para a montanha de novo, por causa do clima ameno, né, montanhoso, né, então, essas, esse tipo de tratamento que era feito com os tuberculosos no país. E, então, também tem isso, né, também tem essa outra questão, né, de muitas pessoas que começavam o tratamento, tal, melhorava, descia, né, para a cidade e ficava doente novamente, piorava, tinha que voltar. E isso ali acaba causando um sentimento de falta de perspectiva, de desesperança, né, de medo. Então, é muito interessante também ela ter esse contato. E até de como que o Flávio, né, e a Lucília também, como eles vão lidar, né, futuramente aqui na história com a melhora da Elsa. Porque eles se envolvem muito, né, eles criam laços ali, amizade, até mais do que isso. Mas ela, em algum momento, melhora. E aí é interessante como ela coloca, assim, como eles lidam com isso. Tem uma pontinha de inveja ou de nostalgia, sei lá, ao mesmo tempo de saudade, porque esses pacientes, né, que vão tendo um tratamento muito mais longo, eles se despedem de muitas pessoas. Então, é tanto porque morrem ou porque vão embora para a cidade, né. Então, também tem muito esse aspecto do luto aqui. E do luto até, assim, não necessariamente pela morte, mas pela despedida, né. E por isso, porque é muito incerto, né, quem vai se curar ou não, enfim. Então, é essa noção, essa perspectiva que a Dinah consegue traçar aqui, também da incerteza, da insegurança, né. Que não necessariamente, assim, o paciente, ele melhora, mas ele sempre parece que tem um pezinho atrás, porque ele vê muita coisa enquanto está ali no tratamento, né. Ele vê muita coisa acontecer com outras pessoas, consigo também. Aqui ela coloca um pouco, também, sobre um tratamento que é antigo, né, que era feito com os pacientes. Também é interessante por isso, porque da perspectiva da tecnologia e da evolução da medicina, para a gente é muito interessante, né, ter esse acesso com o que foi naquele momento, né. De uma doença que realmente preocupava, era considerada um problema de saúde pública nacional, né. Então, como eu falei no comecinho dessa resenha. Então, é bem, bem bacana, gente. Não vou contar muito mais sobre as histórias, sobre os detalhes. A Dinah, ela cria muitos diálogos aqui, né, entre as personagens, muita descrição, que é algo, assim, que eu gosto muito desse tipo, né, de estilo narrativo, né, de descrição. É algo que eu, como leitura, gosto. E ela tem, mas é na medida, não é nada muito, né, para quem não gosta tanto, eu acho que não será algo que incomodará. E é muito gostoso, porque essa descrição dela, do cenário ali, né, além de ser muito lindo, porque, nossa, aquela região é linda, né, eu acho lindo. Além de ser tudo muito bonito, você também vai criando, né, essa perspectiva de onde esses personagens estão, onde eles estão caminhando, né, o tipo de plantação que tem lá, né, as folhas, as árvores, o verde, né, então é tudo muito verde, né, então as descrições, né, assim, e ao mesmo tempo o verde, né, e o ar todo aqui, né, na capa, também tem essa ligação, né, com a saúde, né, então é muito bonito, muito interessante, assim, as descrições das plantas e tal, para mim foi muito bonito, assim, e a gente acaba se sentindo ali naquele ambiente, né. Eu gosto muito da descrição por isso, porque me faz me sentir mais presente ali onde as personagens estão, né, o que elas estão enxergando e vivendo, porque aqui o ambiente faz parte demais, é muito importante para a história dessas personagens. Esse, o aspecto montanhoso, o ar, né, a umidade, ou, enfim, o tempo mais fresco, mais frio, ele faz parte da vida das personagens, o tratamento delas dependia disso, então é muito interessante, né, a descrição aí do cenário todo que a Dinah faz. E esse livro aqui, gente, ele foi, fez tanto sucesso que, inclusive, ele já foi adaptado tanto para o cinema quanto para a TV, duas vezes na televisão, uma vez na década de 80, outra na década de 90, e o filme é mais antigo, inclusive, é estrelado pela Cacilda Becker, que é uma das grandes atrizes brasileiras. Então, assim, olha, fica aqui minha recomendação, super maravilhosa, de coração mesmo, sobre um e outro, eu não gosto muito de comparar, mas eu gostei muito da temática de ambos, né, a muralha e floradas na serra, e acho que, talvez, vocês possam começar com este daqui, né, que é um romance mais curto, e também é o primeiro, da Dinah, e depois ir para a muralha, mas eu li o contrário, e a muralha, para mim, ele, assim, é visível a evolução, né, da escrita da autora. Então, o que é bom aqui, lá está bem melhor, sabe? Então, assim, é interessante também a gente, eu gosto muito de fazer isso, sabe, ler a obra de autores que eu gosto, e principalmente notar, assim, o que o autor foi trabalhando ao longo do tempo, né, como escritor. Então, enfim, gente, mas fica aqui essa dica aqui de leitura, floradas na serra. Vou deixar o link ali embaixo para vocês, se vocês se interessarem em comprar, adquirir esse livro aqui, muito bacana mesmo. E se você gostou desse vídeo, peço para não se esquecer de deixar o seu joinha ali embaixo, me ajuda bastante, né, e me ajude a divulgar esse canal, enviando esse vídeo ou outros para amigos que se interessem por literatura. E se você gosta de literatura brasileira, está no lugar certo, olhe ali a playlist de literatura brasileira, tem playlist de resenhas, playlist só com livros escritos por mulheres. Então, é isso, pessoal. Vejo vocês num próximo vídeo. Um beijo grande e até! E aí 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 E aí